Fala aqui em inglês, cuidão. Ei, 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 ei. Mas quando for gravar, mano, nem cana em mim e abaixa. Olha por cima mesmo do bagulho que o microfone grava de boa, tá ligado? Eita! Vamos gravar com o copinho, revezando. Você quer gravar com o copinho gravando ao vivo? Ah, então não, mas o copinho sim. Antes de cantar, só dar um golinho. Mas fomentou o grelhão de plano segue. Rolê era de vila e ela toda brava. Mas a que eu quero tem no olhar uma galáxia toda. Amar a bagunça do mundo e ao mesmo tempo salvar as onças no rio de sangue. Grito desesperados vindo do chão. Papo de surdo e mudo entre os soldados e as gangues. Vamos lá, gravar. Hoje vai ser a transição pra fazer com essa fita aqui. Tem que ser esperto. Ficar ligeiro, né? Preparado então? Não sei quando. Vamo aí, valendo. Vó gravina, quebra tudo. Primeiramente, 2018. Sobra essa aí essa porra. Ó o DJ fumou, só dou pra ele, ó como é que tá. Nossa, aí eu falo de fumar aqui. Au! Zero doze, corta pose. Pindalagem de cima, louco que busca é ouro interno. Devolvo pros outros. A saga continua sem merchan. Champanha e coco. Só os louco da suco da letra. Os mais antes fui louco. O senso traz a clareza. Enfrente as incertezas. Na caminhada eu faço vários laços, passo e ultrapasso. Limite imposto pelo cão e digo que aqui nada é fácil. Vamo aí. Paixão passa, mordura machuca. Puta, é rei o tom, mano. É o teu, 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 teu cultura. Tem, fez, fez. Bota aí, bota aí, mano. Com as armadilhas que a vida tem. Paixão passa, mordura machuca. Vive na loucura em busca de uma cura. Quem fez, fez. Quem não faz, chora até agora. O sangue enferrujando as engrenagens das máquinas. Lugar da opressão foi fazendo látio. Se nem for calei qualquer praça pública. E transformando lágrimas em ouro. Com a cabeça da sutileza. Com os resultados da clareza. Com a cabeça da beleza sem certeza. Vai na fé, vai na fé, vai na fé, vai na fé. Se conquista. Yeah! Fui? Foi, você acha? Vou fazer uma ou tá bom já?